Vinte semanas tem mais amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Chama a buceta na ponta da Glock Sai, 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 sai que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada do Salone Santos Segura a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Então joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Que o arbitrafic tá causando em pop Não joga a buceta na ponta da Glock Não joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Não joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Não joga a buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que as menores do corre Que o arbitrafic tá causando em pop Ei! Tchau, tchau, tchau Tchau